Por ser campeiro O que me agrada nesta vida de campeiro É o retorneiro deste povo que é daqui Repasso aos novos um pouco dessa vivência E da querência tudo aquilo que aprendi O que me agrada nesta vida de campeiro É o retorneiro deste povo que é daqui Repasso aos novos um pouco dessa vivência E da querência tudo aquilo que aprendi Os tumichuco que vem comigo de berço É feito um terço que carrego sempre a mão Tempo sagrado onde aqui eu me acomodo E deste modo cultoando a tradição Cheiro de canto embriaga os pensamentos Sofro do vento vem na aba do chapéu Vivo na lida, costeado, abasto e esfora Passando as horas debaixo do azul do céu O que me agrada nesta vida de campeiro É o retorneiro deste povo que é daqui Repasso aos novos um pouco dessa vivência E da querência tudo aquilo que aprendi O que me agrada nesta vida de campeiro É o retorneiro deste povo que é daqui Repasso aos novos um pouco dessa vivência E da querência tudo aquilo que aprendi O que me agrada nesta vida de campeiro É o retorneiro deste povo que é daqui Repasso aos novos um pouco dessa vivência E da querência tudo aquilo que aprendi O que me agrada nesta vida de campeiro É o retorneiro deste povo que é daqui Repasso aos novos um pouco dessa vivência E da querência tudo aquilo que aprendi Repasso aos novos um pouco dessa vivência Transcrição e Legendas Pedro Negri